Um evento organizado ontem, Cascavel discutiu desenvolvimento e inovação na produção leiteira. A região oeste é responsável por 25% desta produção. Imagine 616 milhões de litros de leite. É difícil até de pensar, né? Mas essa é a produção anual de leite no estado do Paraná. O oeste do estado é responsável por 25% dessa produção. Com 175 mil propriedades rurais. Mas os números não são mais o suficiente. A meta para a indústria do leite no estado do Paraná é para aumentar ainda mais a qualidade do produto. E o caminho para isso seria uma produção com menos uso de químicos e ainda mais sustentável. Método de higienização de ordem. Hoje em dia a gente não está querendo mais usar químico para higienizar. A gente está querendo processo físico de higienização que não polui, não deixa resíduo no leite e não polui o meio ambiente. E com energia renovável. Ou seja, há um custo muito menor e com maior sustentabilidade. Para discutir essas novidades, produtores do oeste do Paraná participaram da terceira edição do programa de capacitação e cooperação em gestão da agricultura familiar. Além de ser presidente de uma cooperativa de leite, o Vilmar é produtor. Em Medianeira tem 36 vacas leiteiras. E sempre participa de palestras e encontros como este para manter a produtividade. Hoje quem não está atualizado vai ficando para trás. Vendo um produto de péssima qualidade, vão baixando a quantidade de preço e coisa e tal, daí vai ficando para trás. Vendo um produto de péssima qualidade, vai ficando para trás.